Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Muito bem pessoal, então prosseguindo aqui Nós vamos ver agora aqueles elementos que no HTML5, eles são considerados obsoletos O HTML5 ainda suporta esses elementos Até porque toda linguagem de programação, quando ele tem uma nova versão Ela dá suporte às versões anteriores Mas é lógico, com o tempo, como não vai ser continuado essas tags Então vai acontecer que o tempo vai desaparecer Mas por enquanto, o HTML5 ainda dá suporte Porém, não é uma boa prática você utilizar E também, se você quer evoluir, você tem que abandonar as coisas que a linguagem não suporta Se você insistir, lógico, vai ter suporte Mas não é aconselhável você utilizar Então vamos ver aqui Seguintes elementos são obsoletos, apesar de o HTML5 suportar Dividimos então em três grupos O primeiro, o grupo 1 Nós temos aqui, o base, fonte O big, o center, o fonte, o strike, o tt e o l Pessoal, se você for observar Todas essas tags Elas têm uma função Por exemplo, o big faz o que? Aumenta a fonte O center, centraliza O fonte, vai modificar a fonte O u, por exemplo, dá o formato de sublinhado Então como você pode observar Todas essas tags, elas representam formatação Ou seja, algo visual Algo estético Então quando você tiver algo assim Essas modificações, elas não são feitas no HTML Elas devem ser feitas onde? No CSS E por isso, que elas não são mais utilizadas no HTML Então aqui, não são partes do HTML5 Pois seu efeito é meramente o que? Apresentação, visual E sua função é melhor desempenhada No CSS É o CSS agora Que é responsável de colocar o centralizado De aumentar o tamanho da fonte De colocar o sublinhado e etc Então por isso, que você não deve utilizar Nenhuma dessas tags Temos o grupo 2, que é o frame O frame set E o no frames Eles não fazem parte do HTML Pois seu uso compromete a usabilidade E também a acessibilidade E o grupo 3 O acrônimo, o applet, o no script e o di Não estão incluídos no HTML5 Porque eles não têm sido utilizados com frequência Criaram confusão na utilização Ou seja, suas funções podem ser trabalhadas por outros elementos Então em lugar, por exemplo, do elemento acrônimo Você pode utilizar o elemento ABBR Em lugar Em lugar do elemento applet Você deve utilizar o elemento object Em lugar do elemento de Você pode utilizar o elemento ul Então estes são Alguns ou os principais elementos Que eles são considerados obsoletos Algumas pessoas dizem deprecados Ou seja, não há continuidade Então na próxima aula nós vamos ver Os atributos que são considerados obsoletos no HTML5 Muito obrigado por terem assistido a lição até o final Lembrando que esta lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailto Com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos Para a revenda dos cursos de programação do colega Jailto Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript Que é uma formação completa em back-end para web Porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos É uma formação bem completa e bem atualizada Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas E concluindo todo o conteúdo do curso Direito a certificado de participação Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript Que você vai encontrar no mercado E aí você pode pensar Poxa, um curso completo com 263 de aulas Mais de 20 horas de conteúdo Mais exercícios práticos de revisão Deve custar bastante caro E aí você vai se surpreender Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube E somente através deste endereço aqui Uma promoção que beira o inacreditável Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido Tão legal que vai estar nesse endereço aqui Mas aproveita que é por pouco tempo E são somente para os 100 primeiros Então se você acessar esse endereço E o botão de inscrição estiver ativo É porque ainda tem vagas no valor promocional Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso Tenho certeza que vocês vão aprender muito E numa área cada vez mais promissora Onde faltam profissionais Que realmente dominam JavaScript HTML5 e CSS3 Inscreva-se aqui no canal Tem um botãozinho inscrever-se Vermelho aí Fazendo a inscrição Vocês vão ser avisados Em primeira mão Sempre que um novo vídeo for publicado Se vocês tiverem dúvidas Tá dando erro em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas, sugestões E por que não elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui abaixo do vídeo E me ajudem a divulgar esse conteúdo Desta série de vídeo aulas Passando o endereço do vídeo Para os seus amigos Colegas, conhecidos Compartilhando nas redes sociais Quanto mais vocês compartilham Quanto mais acesso Mais lições eu trago Para compartilhar aqui com vocês Tá legal? Um excelente estudo a todos E muito Muito obrigado mesmo Por terem acompanhado esta lição Até o final E até a nossa próxima lição